O Pondobin foi muito inspirado pela música de Debussy. Essas duas músicas conversam muito. É muito comum que, na música popular, quando se toca o Pondobin, se sente coisas de Debussy. Aqui nessa praça, a música é o contrário. O Debussy é o Pondobin, que se encaixa em uma música de Debussy, que é que nós contamos bem lento. O Pondobin foi muito grande que a música de Debussy e de Debussy. O Pondobin foi muito grande que a música de Debussy e a música de Debussy. Aplausos. Obrigado.